Fala povo! Muito bem-vindos ao canal do Bora! Esse é o Bora News e mais um episódio aqui pra vocês dos produtos da AliExpress, né? Então, se você ainda não conhece nossa série aqui, playlist tá aqui em cima pra você conhecer todos os produtos que a gente traz do AliExpress pra testar pra vocês. Logicamente, produtos que valem a pena. Produtos que a gente tem mega dúvida, produtos que podem ser falsos, a gente não faz esse tipo de teste, tá? Então, seguindo aqui com esse episódio, vamos trazer, trouxemos na verdade, um produto que o Thiago Cândido nos sugeriu, tá aqui. O Thiago foi nos comentários e sugeriu trazer esses pneus da Shia Wang e ó, já tá aqui na minha mão e trouxemos, tá? Então, não se esquece, esse aqui é um seriado, é uma série do nosso canal que você pode participar, que você participa. E pra que a gente traga os produtos, você precisa se inscrever no canal. Basicamente é isso, você não vai pagar nada, só se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com um amigo. Super importante compartilhar pra que mais gente se inscreva e com essa receita que a gente recebe do YouTube, a gente vai lá e compra os produtos que vocês indicam. Então, esse é um típico exemplo. O Thiago foi lá, comentou, testem o pneu tal. A gente foi lá, comprou o pneu tal e tá aqui o pneu tal pra o Thiago, pra gente vai testar e dar um feedback pro Thiago. Então é isso, não se esquece, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Bora com nós que vamos lá, vamos testar esses pneus. Música Música Bom, deixa eu dar aí uma especificada no pneu que o Thiago indicou pra nós. É um pneu de Shailang, é o modelo Merlin, tá? 29195, tá? É um pneu que eu não costumo utilizar pelas medidas dele, porque eu tô muito vidrado na largura do pneu. Acho que, inclusive, no último Bora 500 aí, quem acompanhou, vou colocar um link aqui na configuração que eu coloquei na bike, né? Eu tirei um pneu 235 pra colocar um pneu 240, né? Então a largura do pneu deixa a bike um pouco mais estável, eu prefiro. Então esse é um pneu fora meio que do meu padrão, mas eu acho que vale a pena, né? É um pneu super leve. O próprio Thiago no comentário falou aí que é um pneu super leve, né? E a gente vai realmente testar ele. É um pneu que não faz o meu gosto, mas a gente vai testar e vai trazer um feedback. E pra gente ter um dado um pouco mais técnico, tá? Eu vou pedir a opinião do Vini. Então vamos levar esse pneu pro Vini pra ele montar e aí depois eu realizar o teste e trazer o feedback pra você. E também quando ele montar eu vou pedir as informações mais técnicas pra ele. Então bora lá pro Vini pra gente abrir essa caixinha aqui e verificar o que é que tem aqui dentro e o que é que o Merlin pode apresentar pra você de bom. Bora! Bom, como eu falei, estamos com o Vini aqui, porque além da minha opinião, eu já falei aí que eu não curto um... Falei pra eles, Vini, que eu não curto um pneu muito fino. Até que a gente colocou na Josefa lá um 2.40, né? É, um pneu maior. Tem um pneu maior. É, exato. Então eu gosto mais, deixa a bike mais estável, né? Deixa a bike mais na mão. Então esse já foi um ponto de vista que eu dei. E eu queria saber mais alguma coisa aí. Primeiro, ele é tubeless? Só Deus sabe. Eu acho que não. É, só Deus sabe. Assim, pela característica aqui da indicação que ele fala aqui, ó. Ele tem 120 TPI, mas eu já vi pneu que é 120 TPI e não é próprio pra tubeless. Aí ele tem algumas nomenclaturas aqui em chinês, mas eu não sei em chinês. Alguém que saiba em chinês pode falar pra nós o que está escrito aqui. Boa, boa. Bom, então, a princípio não é tubeless. Mas é um pneu Kevlar. É um pneu de Kevlar. É um pneu extremamente leve. Leve. É um top de peso. Os fanáticos por peso aí... O Rafa, um bom teste, né? Pra você testar aí. Mas, tipo assim, esse cravo mais baixo eu já utilizei. Ele é um pneu que rola bastante por esse fininho. É um pneu bem rápido. Só que ele não te dá estabilidade nenhuma. Então, se você busca controle na sua bicicleta, não é o pneu. Além dos cravos baixos, a largura interfere também. A largura também. Tipo, ele é um 95, então ele é um pneu bem estreito. Então, apesar disso deixar a bike bem rápida, em velocidade, mas você perde o controle nela. Aí você tem que botar na balança. Cara, eu não lembro um pneu 95 de uma marca aí. Que a gente utiliza. Utilizava muito o pneu 95 nas áreas 26 de bike urbana. O pessoal vai trabalhar. Mais antigão, né? Tinha um pneu que eu vendia bastante aqui na loja. Até tem ainda pra vender. Eu devolhei excesso. É um 95. 95. 29, você lembra? 29. Fala pra verdade, pra você, nunca instalei. Começou a instalar a partir de 2.10. Então, assim, podemos dizer que é um pneu mais pra um uso urbano, sei lá? Urbano, na cidade. O cara que vai andar ali uns 10, 15 km ali, seja feliz. Seja feliz que eu estiver aqui. Eu? Pra você, não serve. Não. Pra você, o seu tipo. Então, não vamos nem testar, botar pra rolar. Não, nem colocaria pra rodar. Não. Não é um pneu pra rodar com câmera. O cara quer colocar uma câmera ali extra light. O cara que é um fanático ali por peso. Uma TPU que a gente já testou também no canal, né? É, é uma câmera com isso, exatamente. Mas acho que não vale a pena essa testar. Pra um estilo de pilotagem meu, não vai dar muito bom, não. Não vale a pena. Tem um pneu que é bem parecido com esse daqui, mesmo desenho. Da Pirelli. Mostra o desenho aqui, ó. É um desenho que é bem parecido com esse. Os cravos são bem baixos, pra vocês verem. E são uniformes, né? Sim. Os cravos não aumentam na lateral. Não, são bem parecidos. Cara, isso aqui rola pra caramba. Eu já lembro bem, não. Rola pra caramba. E pode dar um rola no cara também, né? Mas dá um rola no cara no pilotar bem, não vai não. Então, é isso. Vamos finalizar aqui, dizendo que não é um pneu, tá, pelo preço do pneu, lembrando. O link do pneu tá aqui na descrição, caso você se interesse pelo pneu, tá? Então, o link tá aqui na descrição, caso você se interesse. A gente não nem reprovou, nem aprovou. Depende muito do estilo de pilotagem do atleta, do piloto. Não quer dizer que, pro nosso estilo aqui, que a gente tá, gosta que o nosso estilo bate no outro, é... Pra gente, não é bom. Mas vai, tem os ciclistas que vão se adaptar bem. Isso. Eles vão andar bem. Isso aí. Então, tá aí, o Shaiwank Merlin, tá? Ele não tem encanto nenhum, pra vocês terem uma ideia, da dificuldade que foi, é... Procurar esse pneu, porque o Thiago, que foi o cara que ligou esse pneu, falou, Shaiwank Merlin. Onde que tem Merlin aqui na caixa? Encanto nenhum você vê Merlin. Só vê Merlin aqui no pneu mesmo. Pode ser que esteja em chinês. Pode ser, pode ser. Mas eu acredito que não. Eu não sei. Porque Merlin é um... É um nome de pessoa, né? Do mago Merlin, sei lá. Enfim. Então, tá aqui, ó, o pneu Merlin. A gente... Thiago, agradecer pelo comentário aí, agradecer pela indicação. Então, é isso. Eu acho que depende muito mais do piloto, do ciclista, pra esse tipo de pneu, do que se vale a pena ou não, de um produto da Vexpress, né? Isso, é. Então, é isso. Não se esquece. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Lembrando que esses produtos, quem traz, esses produtos são vocês. Então, se você quer um... Ah, eu quero trazer algum produto pra você testar no AliExpress, avisa nós aí. E não se esquece, tem que se inscrever, comentar, compartilhar, porque a verba vem de vocês aí do YouTube, tá? Fazendo tudo isso aí, o YouTube paga nós e a gente vai trazer esse tipo de produto. Vini, obrigado mais uma vez. É bom ter uma segunda opinião sobre o pneu e até a próxima. Tchau, Pô! E aí Legenda Adriana Zanotto